A prova que o temor faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal, não temão a eles, porém temão a mim, ao Corão 2150, 1. E a prova que se voltar arrependido faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. E se voltem arrependidos para o Senhor de vocês e submetam a ele, ao Corão 3954, 2. A prova que o pedido de ajuda faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal, só a ti adoramos, só a ti pedimos ajuda, ao Corão. 1. 5. Do mesmo modo, o Hadith autêntico onde o Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, diz, se você for pedir ajuda, então peça ajuda a Allah. 3. A evidência que o pedido de ajuda é uma adoração da palavra de Allah de la Jalal. 4. Diga, ó Muhammad, peço proteção ao Senhor da Alvorada, ao Corão 1131. 5. E diga, ó Muhammad, peço proteção ao Senhor dos Romanos, ao Corão 1141. 4. A prova de que o pedido de socorro faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. 5. Lembre-se quando vocês pedirão socorro ao Senhor de vocês. 6. E ele respondeu, certamente, eu reforçarei vocês com mil anjos. 6. Um atrás do outro, ao Corão. 7. A prova de que oferecer sacrifícios faz parte da adoração é a palavra de Allah de la Jalal. 7. Diga, por certo, minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha norte pertencem a Allah, o Senhor do Universo. 8. Ele não tem parceiros. 9. Alcorão. 6. 162 para 163. Existe um hadith autêntico onde o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, diz que Allah de la Jalal amaudiçoi aquele que oferece sacrifício para outro que não seja Allah de la Jalal. 6. 1. Medo. É o medo baseado no conhecimento da grandeza daquele de quem se tem medo e o conhecimento à sua completa supremacia. 7. 2. Voltar-se arrependido, voltar-se para Allah de la Jalal, fazendo adoração e se afastando das desobediências. 8. Se voltem, ou seja, voltam para o Senhor de vocês e se submetam a Ele. 9. Ou seja, entreguem seus assuntos para Allah de la Jalal, pois você é um servo. 9. E o servo deve se entregar ao seu Senhor. 10. E o Senhor é Allah. 11. Como disse o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o Senhor é Allah. 3. Pedido de ajuda. Pedido de ajuda, por exemplo, só a ti adoramos, só a ti pedimos ajuda. 11. Neste versículo, a frase está invertida propositalmente ao invés da frase estar adoramos somente a ti. 12. A oração está como só a ti adoramos e isso indica restrição. 13. Significa não adoramos, senão a ti não pedimos ajuda, senão a ti. 14. Pedido de proteção. 15. Pedido de proteção contra algo indesejável. 15. Prejudir, peço, proteção. 15. Significa eu me dirigir a ti. 15. Oh Allah, eu me apego a ti. 15. Pedido de socorro. 16. Significa pedir alívio, dificuldade e destruição. 16. O pedido de socorro, de ajuda ou a interação só podem ser direcionados para um ser humano se forem cumpridas. 16. Quatro condições. 17. Estar vivo, presente, ser capaz e ser em um meio. 18. Seis. 18. Oferecer sacrifícios. 19. Tirar a vida do animal fazendo com que o sangue seja dermando de forma prescrita. 19. Ainda. 21. Ainda.